Música Meu Deus, o que será isso? Música É Tiro! Agora vai ser o pulmão segundo na uma carreira Ai meu Deus, eu tô rolando no lugar agora Capitão! Capitão! Ave Maria! Acho que eu já vou morrer de medo! Todo mundo quieto! Quem correr, não corre mais! Quem gritar, não grita mais! Primeiro que tentar, fugir, morre! Veja um lugar sagrado, se o senhor me permite! Permissão negada! Não gosto desse pior, desse de ninguém! Mas capitão! Eu não gosto que me chamem de capitão! Como devo chamá-lo então? Severino, que é meu nome de batismo! Ou Severino Jeracaju, que é meu nome de guerra! É que nós não temos coragem de chamar uma pessoa tão importante, um Severino! Isso tudo porque quem está com o rifo sou eu! Se fosse qualquer um de vocês, eu ia chamar de Bill! Deixe de conversa que isso comigo não vale! Você pega o punho e fotuga a boca do fundo pra ver se ele não tem um detilou! Mas capitão! Deixe de ser frouxo, cabra! Eu não gosto de perturbar o mundo não! Perturbo! Mas não gosto! Ah, irmãos! Poxa! Poxa! Dessuscitou! Deixe que eu mate de novo! Um momento, Severino! Eu vim trazer um recado de meu padre impadeciso! Você conhece Padre Cisso? Então, quem mais ia ter poder de me ressuscitar? Quem mais pode é Deus E depois dele meu Padre Cisso Por isso que ele ficou um pouco aborrecido com o senhor Quando o senhor disse que não recebe ordens de ninguém E mandou uma ordem do céu pro senhor Se ador meu Padre, eu obedeço O recado dele é o seguinte Diga ao capitão Severino Ele me chamou de capitão? Chamou Por que o senhor não gosta? Fiquei gostando agora Diga ao capitão Severino Que se ele quiser provar de sua devoção Deve imediatamente Suspender o ataque A cidade de Itaperuá Que motivo é esse? Sem pedir explicação Que é pra ele ficar mais bem obedecida Manda quem pode E obedece quem tem juízo Cabras! Vamos fazer uma retirada temporária Por comando dos céus Severino de Aracaju Só recua diante de Deus Viva João Grilo! Viva João Grilo! O que é isso?